A guerra começou. E eles têm muito mais armas do que nós. Diretor Fury, acho que está na hora. Tem uma missão pra mim, senhor? Está tentando me devolver ao mundo? Tentando salvá-lo. Doutor, você precisa vir. E se eu disser que não? Eu vou convencê-lo. O que está pedindo que eu faça? Chamava-se a iniciativa dos Vingadores. Será que eu sou adequado? Eu não era... como é mesmo? Volátil? Egomaníaco? Trabalho em equipe não faz meu estilo. Acho que estão precisando de um descanso. O seu desespero é tanto que precisa chamar criaturas perdidas para defendê-lo. Você me deixou bastante desesperado. Não somos uma equipe. Somos uma bomba relógio. Nunca treinamos para uma coisa dessas. Nunca treinamos para uma coisa dessas. Pessoal, está na hora da festa. Pessoal, está na hora da festa. Não somos uma bomba. Não somos uma bomba. Não somos uma bomba. Não. Obrigado.